Melhor assim A gente já não se entendia muito bem E as discussões já era a coisa mais comum E havia tanta indiferença em seu olhar Seu olhar Melhor assim Pra que fingir se você já não tem amor Seus desejos já não me procuram mais Se na verdade pra você eu já não sou ninguém Meu coração Eu só queria que você fosse feliz Que outro consiga te fazer o que eu não fiz Que você tenha tudo aquilo que sonhou E sonhou Vamos junto Mas vai embora Antes que a dor machuque mais meu coração Antes que eu morra me humilhando de paixão E me ajoelho Te implorando pra ficar Comigo Comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha Que chorar para aprender Como esquecer Como esquecer Se inscrever Eu me ajoelho Vai embora Vai embora Vai embora Acho que mais É Antes que eu morra Me humilhando de paixão Que me ajoelhe, te implorando pra ficar comigo Não diz mais nada, a dor é minha, eu me aguento, pode crer Mesmo que eu tenha que chorar para aprender Como esquecer você Mas vai embora, vai embora, vai embora Antes que eu morra, me humilhando de paixão E me ajoelhe, te implorando pra ficar comigo Não diz mais nada, a dor é minha, eu me aguento, pode crer Mesmo que eu tenha que chorar para aprender Como esquecer você Eu tenho tanto pra te falar Não sei por onde vou começar Toda hora que eu te vejo Faz um pouco de dezembro Acho que é paixão A te me descer, tô me calado Mas dessa vez eu não posso mandar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te respiro Acho que é paixão Será que é amor Parece muito mais Meu anjo, minha amor Minha canção te faz A longe do teu olhar Parei o meu viver Não posso mais gritar Sem você Não deixa Não deixa o nosso desejo virar Poeira Não vou ser anos de amor Que não posso Me secar Minha paixão Eu te juro É pra vida inteira Que você pode usar e abusar Te ama Eu tenho tanto pra te falar Sei por onde vou começar Toda hora que eu te vejo Faz um pouco de desejo Acho que é paixão A te me descer, tô me calado Mas dessa vez eu não posso mandar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te respiro Acho que é Quem sabe cantar Vem com a gente aí, vai Será que é amor Parece muito mais Meu anjo, minha cor Minha canção de paz A luz do teu olhar Parei o meu viver Não posso mais ficar Sem você Não deixa Não deixa Não deixa Não deixa o nosso desejo virar Poeira Júlio Você é amor que não pode Não pode, não pode secar Minha paixão Eu te juro É pra vida inteira Oi, 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 oi E você pode usar e abusar Te ama Não deixa Não deixa o nosso desejo virar Poeira De amor que não pode Não pode, não pode secar Minha paixão Eu te juro Que você pode usar e abusar Te ama O joão pode usar e abusar Te ama O neném pode usar e abusar Te ama Te ama Vem Já passou da hora Você sabe que eu tenho que ir Abra a porta agora Eu não posso ir de vir aqui Eu fiz uma jura Ainda tem alguém pra respeitar Mas você me procura E de novo não sei te negar A coração vai com calma Pra não se atrasar A gente sabe Toda a força que eu desejo A gente sabe Que não pode mais sair do além Será que é amor? Não pode ser amor Eu vou no fruto doibido Porque é bem melhor Eu vou ficar na curva Do teu corpo Que eu já sei o escorre Será que é amor? Não pode ser amor Quem sabe vem Se eu tô contigo Só penso no ar Se eu tô com ela Só penso em você Tento contigo Pra gente se amar Vamos com ela Porque tem que ser Eu tenho medo De me separar Ou de medo De perder você Se eu tô pedindo Pra não pressionar Deixa ela lá O que tiver Bora Jota Toda a gente Só penso no ar Se eu tô com ela Se eu tô com ela Ainda tem alguém Pra respeitar Mas você Me procura E de novo Não sei te negar A coração vai Com calma Pra não se atrasar A gente sabe A gente sabe que não pode Mais saindo além Será que é amor? Não pode ser amor Eu vou no fruto Proibido Porque é bem melhor Em cada curva Do teu corpo Eu já sei o escorre Será que é amor? Quem sabe, cara? Vamos juntos Se eu tô contigo Só penso no ar Só penso em você Não vou com ela Porque tem que ser Eu tenho medo De me separar Ou de medo De perder você Se eu tô pedindo Pra não pressionar Oh, ré Bora Jota Se eu tô contigo Só penso no ar Se eu tô com ela Só penso em você Eu tenho medo Eu tenho medo De me separar Ou de medo De perder você Só dou pedido Pra não pressionar Deixa eu lá O que dever de ser Será Será Não pode ser amor Será Se eu te oferecer o mundo A gente fica junto Juro que estou Eu fico louco Eu fico louco Sinto falta do carinho Quero ser quem sabe dar Oh, se eu tô aqui E vou me separar E vou me separar Você que tá lá Parece brincadeira Eu sei Mas sinto falta Do meu beijo É um sintoma Que me aperta O pescoço Não consigo controlar Eu arrepio Eu arrepio Eu sou um filho Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Se eu te oferecer o mundo A gente fica junto Meu bem Juro que de nós tudo A gente segue o rumo Correio de Brasil Se eu te oferecer o mundo A gente fica junto Meu bem Meu bem E a gente segue o rumo Bem mais além Eu fico louco Sinto falta do carinho Que é você Quem sabe dar Aquele pouco Que eu senti E não sabia Era você Era você Parece brincadeira Eu sei Mas sinto falta Do teu beijo É um sumor Que me aperta O pescoço Não consigo controlar Eu arrepio Sofrio Que às vezes Dá vontade De chorar A gente briga Por vencer Na paz Eu sei Tudo é jeito Só você E eu Eu sei Mas ninguém Você Eu venho Meu bem Meu bem Meu bem Você E eu Só você Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Se eu te oferecer o mundo A gente Meu bem Meu bem Eu juro que te trouxe o mundo A gente segue o rumo Bem mais Bola Jota Se eu te oferecer o mundo A gente fica junto Meu bem Meu bem Meu bem Eu juro que te trouxe o mundo A gente segue o rumo Bem mais além Se eu te oferecer o mundo Se eu te oferecer o mundo A gente fica junto Meu bem Se eu te oferecer o mundo Se eu te oferecer o mundo A gente segue o rumo Bem mais Bem mais além Bem mais além Bem mais além Bem mais além Deixa eu atender um pedido aqui Melhor Vai não Me deixe a lembrança Primeiro só Pega as coisas Cruz essa porta Sei que o teu coração Não tem dor A viver Amor Se não tô pronto Que nem verdade Que eu sentimento Pelo que isso você não me merece Quem me dera se você soubesse Que pra mim Desse jeito louco não funciona Tem que ser intenso além da cama Mas você não reconhece Sendo assim É melhor parar com fingimento Tem que estar aqui pra perder tempo Me assumiu Esquece Se era só mais uma trança Devia ter feito o melhor Vai não Me deixe a lembrança Primeiro só As coisas Quem sabe canta Sei que o teu coração Não tem dor A viver Amor Se não tô pronto Pelo que isso você não me merece Quem me dera se você soubesse Que pra mim Desse jeito louco não funciona Tem que ser intenso além da cama Mas você não reconhece Mas você não reconhece Mas você não reconhece Sendo assim É melhor parar com fingimento Ninguém tá aqui pra perder tempo Ninguém tá aqui pra perder tempo Você sempre cheia de mistérios Nunca leva o que eu fala sério Se esconde atrás das loucuras que faz Mas você não reconhece Vem Eu sou sempre Sabe, canta Ninguém me defende Nunca tentou me entender Pensa somente em você Vai cuidando da tua vida Você é dojére, meu parceiro Por mais que eu te encontro E te deixo pra lá Mas que muda pra me impressionar Chega a madrugada O telefone todo Mas se eu não atento Bate minha foto Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Mas quem é você Eu fico dividido Hoje é calibrado Quando um se aperta O coração que paga As pessoas já discutem Me fazem pensar Será que vale a pena Eu te perdoar Vou resolver Pagar pra ver Você morar Madrugada O telefone todo Mas se eu não atento Bate minha foto Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Mas quem é você Eu fico dividido Hoje é calibrado Quando um se aperta O coração que paga Suas atitudes Me fazem pensar Vou resolver Pagar pra ver Você mudar Eu sou sempre culpado Pago caro sem excesso Nunca tenho Nunca tentou Pensa em você Vai cuidando da tua vida Os seus interesses Vem me melhorar Mas se eu te encontro E te deixo pra lá Diz que muda Quero ver vocês Quem sabe Solta a voz Vem E chega madrugada O telefone toca Um baixa Um baixa em minha porta Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Mas quem é você Não Eu fico dividido Hoje é calibrado Quando um lance A pele O coração que paga Suas atitudes Me fazem pensar Será que vale a pena Eu te perdoar Vou resolver Pagar pra ver Você mudar O que eu vi em você Eu sei até que agora Tentar entender Só sei que foi demais pra mim O amor não existia mais Até ver você Eu sorriso sempre Sonhei mesmo acordar Tentando imaginar Bater e caliscar Assim O amor se fez em mim Sem mais Por hoje é dor O que você demorou Pra aparecer Não vou descer a você Me pensar em dizer Que precisa ir embora Mas daqui você não sai Eu te quero demais Eu te quero demais Meu coração que agora Não vai se arrepender Eu vou fazer valer Se eu te digo Fica comigo Você é feliz Eu vou dar a sorrir Bem demais Agora quem diz Agora quem diz que o amor faz milagres Sou eu o mais feliz Agora quem diz que o amor faz milagres Sou eu quem sabe bem O que eu vi em você Não sinto que agora Tentando entender Só sempre foi demais Pra mim O amor não existia mais Até ver você Meu sorriso se abriu Tentando imaginar Tua pele cariciar Assim O amor se fez em mim Sem mais Por onde andou Por que você demorou Por que você demorou Não vou deixar você Que precisa ir embora Mas daqui você não sai Eu te quero demais Meu coração Meu coração Se eu te digo Fica comigo Você fez Eu vou dar Que sabe Vila Vamos junto Vem Agora quem diz Que o amor faz milagres Sou eu o mais feliz Agora quem diz Agora quem diz Que o amor faz milagres Sou eu o mais feliz Agora quem diz Que o amor faz milagres Sou eu Sou eu o mais feliz Sou eu o mais feliz Casa azul Como nessa Estila Jota Cadu gravações Meu coração Acelerou Quando eu te vi Foi a primeira vez Que alguém me olhou Por muito assim E a gente nunca mais Se separou Minha namorada Vem morar comigo O pintão da casa De alzo E sabe bem Que é pra você Morar no céu Fiz a cópia da chave E na porta da sala O tapete E uma frase Que é segredo Esse não Chega tarde Estou contando Contigo É amor de verdade Eu tenho medo Que você bate na palma da mão Bate na palma da mão Tchau 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 Que delícia Blu Agora é cor do amor Blu 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 Agora é cor do amor Meu coração Meu coração Meu coração Acelerou Quando eu te vi Foi a primeira vez Que alguém me olhou Bonito assim E a gente E a gente nunca mais Se separou Minha namorada Quem sabe bem Minha namorada Vem morar com o pretinho aqui Vou pintando a casa De azul É pra você morar no céu Fiz a cópia da chave É Eu nunca vejo uma frase E é segredo Vê se não chega tarde Tô contando contigo É amor de verdade Eu tenho medo Se você mudar de ideia Olha a palma da mão Palma da mão Bora voca Palma da mão Tchê 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 Beleza Blu Agora é cor do amor Blu 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 Sem estresse, deixa rolar Namorar pra quê? Pra me conhecer Desde a cama e seu bar Eu tô ausente pra romance Agora a minha vai me dar um lance Tente, cala, cara, cara, minha, cara Te mandando de tesão Tirar a tua roupa Deixa gostinho na tua boca Vai por mim é o melhor a fazer Compromisso mais sério não dá Vê se esquece e sai, meu bem Tô gostindo ficar com você Quem tá solteiro vem curtir A gente se vê, mata Do seu lado, pé logo, bye bye Deixa acontecer, o lance é o lance Assim ninguém perde a paz A gente se vê, mata a vontade Depois cada um pro seu lado Pé logo, bye bye Deixa acontecer, o lance é o lance Assim ninguém perde a paz Deixa rolar Namorar pra quê? Homem conheceu Isso aqui é meu coração Eu tô ausente, que é isso, moleque? Agora a minha vai me dar um lance Tente, cala, cara, minha, cara Te mandando de tesão Deixa tirar a tua roupa Deixa gostinho na boquinha Vai por mim é o melhor a fazer Compromisso mais sério não dá Vê se esquece e sai, meu bem Tô gostindo ficar com você Mas sem essa, se eu vá A gente se vê, mata a vontade Depois cada um pro seu lado Pé logo, bye bye Deixa acontecer, o lance é o lance Assim ninguém perde a paz A gente se vê, mata a vontade Depois cada um pro seu lado Pé logo, bye bye Deixa acontecer, o lance é o lance Assim ninguém perde a paz A gente se vê, mata a vontade Depois cada um pro seu lado Deixa acontecer, o lance é o lance Assim ninguém perde a paz Ela mexe comigo Pior que não sabe Comentei com os amigos Minha outra metade é ela Ai eu morro de amores por ela Tô a ponto de largar a queda E há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento mudou Eu não pude Vamos chegar Ela mexe comigo Pior no estilo a J Comentei com os amigos Minha outra metade é ela Ai eu morro de amores por ela Tô a ponto de largar a queda E há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento mudou Eu não pude conter E agora o que é que eu faço? Eu fui eu tá sem traço Quantas vezes eu lhe perguntei Como é que eu vou fazer? Se esse for ser venenoso Se esse é todo vinhoso Nem quero saber Quem sabe pode cantar aí com a gente Vamos junto, vem! Olha, eu tô meio sem jeito Eu não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quem manda na gente é o coração É o amor É o amor Olha, eu tô meio sem jeito Mas eu tô meio sem jeito Eu não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Você manda na gente É o coração É o amor Ela mexe comigo Pior Pior que não sabe Comentei Pois vindo E a outra metade E ela Aí eu morro de amores por ela Tua ponta de lá E há tempos me acompanham Mas o meu sentimento mudou Eu não pude correr E agora o que é que eu faço? Eu me engano sem traço A mulher Quantas vezes eu lhe perguntei Como é que eu vou fazer? Se esse for ser venenoso Se esse é todo vinhoso Nem quero saber Vamos cantar aí Vamos cantar, vamos cantar, velho Olha, eu tô meio sem jeito Olha, eu tô meio sem jeito Olha, eu tô meio sem jeito Só começando com o aguardinho Além Júnior 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 Olha, eu te peço perdão É o amor Mais uma vez, mais uma vez Quero ouvir vocês Vamos cantar, vamos cantar Olha, eu tô meio sem jeito Eu não sei Mas eu não pedi Olha, eu te peço perdão Mas se mandando a gente É o coração É o amor É o amor É o amor Eu não pedi Não tenho sem jeito Mas eu tô aqui Preciso te falar Eu não pedi Vai se eu não pedi Pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas se mandando a gente É o coração É o amor Eu sei Ela só gosta de viver no bem bom Do jeito que o povo gosta Do jeito que o povo gosta Do jeito que o povo gosta Quando ela vai no talentinho Pensei Ela só gosta de viver no bem bom Na praia Na praia é só petisco Feitação Se tá com sede As mulheres solteiras Vem sambando Vem, vem Mas quando toca o samba Ela se arrepia Esquece toda pressurita Sem limite Vem pro lado de cá Ela desce do salto Ela samba descalça E aí me ganhou Do jeito que o povo gosta Que o povo gosta Quando ela vai no talentinho Provocante Que o povo gosta Que o povo gosta É se pro lado vai pro outro Faz gostoso Que o povo gosta Que o povo gosta Quando ela vai no talentinho Provocante Que o povo gosta Que o povo gosta É se pro lado Vem, vem, vem Do jeito que o povo gosta Que o povo gosta Quando ela vai no talentinho Provocante Que o povo gosta É sempre um lado, vai pro outro e faz gostoso É como a mesma mulher daqui se paga Que foi só pegar você com a mão na massa E a vingança foi fumando no meu pensamento Fiquei tenso Foi balando, nem amei aquele soro Descarado, sou dançado, mentioso Acabou e o pior Quem tá solteiro, solta a voz, solta a voz Vem, vem, vem Eu não vou deixar Gostei de você Passa uma cena, desce pra gente perder todo o respeito Não tem jeito Tá achando que eu sofri, fiquei mal Mas eu tô aqui, tudo bem, na moral Eu não tenho intenção de te conquistar Mas eu tenho uma surpresa pra te dar E não vai ser como uma mina desconhecida Vai se eslaganagem, vai mudar imagens que gostei de mim E na hora de chegar alguma amiga, sou eu pego Se for inimiga, eu também não nego Vai sentir na merda como é ruim, vai saber Palma da mão, palma da mão, palma da mão Chá, 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 chá Que bonito! Piscina J É com a mesma moeda que se mata E foi só pegar você com a mão na massa O balão do derramei Esparado, soluçado, mentiroso Acabou e o pior é que eu nem amendo Se vamos juntos, vem, vem Eu não vou deixar a deprê Hoje tem de você que se tem, mas sei lá Passa uma cena dessa pra gente perder Todo o respeito, não tem jeito Tá achando que eu sofri, fiquei mal Mas eu tô aqui, tudo bem, na moral Eu não tenho intenção de te conquistar Mas eu tenho uma surpresa pra te dar Me conquistar, uma mena desconhecida Vai mudar demais que os outros nem de mim E na hora, me chegaram como amiga sua eu pego Se for inimiga eu também não nego Vai sentir na merda como é ruim, vai saber Vem assim, bate na palma da mão Chá, 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 chá Vem Segura baixinho, 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 baixinho Galera, obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção A pedido A pedido, vem Não sei por que Se esconder E agora quer voltar pra mim Tanto difícil pra te entender Mas seu irmão chegou ao fim Vou procurar em outro lugar Alguém que saiba me amar Você me encontrou Alguém que somente te amou Você sabe o que fazer Melhor me esquecer Que eu não vou mais te procurar Você pode implorar Me caia até chorar Que eu não vou mais acreditar Torei pra perceber que nem você não tem nada a ver Não tem nada a ver Não tem nada a ver Eu percebi que agora eu já tô embora Eu não vou mais esconder Você se sinto urgente Encontrar um novo amor Então por favor Não tem nada a ver Não tem nada a ver Não tem nada a ver Você se sinto urgente Quero ouvir a voz de vocês aí Desencana Desencana Deixa eu viver Mete o pé Que você ficou Desencana, vacilita Viver em paz Mete o pé na minha vida E você ficou pra trás Vamos junto, vamos dançar Quem tá solteiro vem Ele não se merece Fala o amor de você Pega logo esse cara Manda ali Toda vez esse vídeo eu enche Quero mais, mais, mais Pega logo esse cara Que ele não se satisfaz mais Eu não sei por que você fica assim Eu não sei Repara que você nasceu pra mim Ele tá dizendo por aí Que você me tornou A baseada de espera Nesse amigo Agora vem dizer isso Que você sonhou Eu aqui cheio de amor Volte então pra mim Sem seu defeito E se eu dançar Pra mim tá perfeito O que foi fazer? Se arriscar pra quê? Só olhar pra ele Que você vai perceber Ele não te ama como eu Te quer mais do que eu Eu duvido que ele faz Eu sou uma gostosa Como eu Tá no fim Você se decidir Tem uma novinha atrás de mim Sou o cara pra você Chega Ei, 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 ei grounda Ei, 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 ei Sou o cara pra você Ei, 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 ei Vem, toda vez te vejo, mas eu quero mais, mais Pega logo esse cara que ele não sabe, faz mais E se para, repara, que você nasceu pra mim E aí, vai ser, aí chega essa, hein E aí, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser Ser tratada como nada, eu aqui cheio de amor Volta então pra mim, eu sei os seus efeitos Ah, vem tá perfeito, o que foi fazer? Se é esse cara que é, só olhar pra ele que você vai perceber Ele não te ama como é, te quer mais do que eu Eu duvido que ele mais amou gostoso como eu Se o tempo tá no fim, é melhor você se decidir Tem uma novinha atrás de mim Ei, 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 eu sou o cara pra você Ei, 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 eu Vão junto na pressão Ei, 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 eu sou o cara pra você Eu sou um cara pra você O melhor que eu não vai ter Eu sou um cara pra você Beleza? Muito bom! Vem! É no pagode É no pagode É no pagode É no pagode Vila Chope vem É no pagode É no pagode Vamos dançar! Eu quero ver você A balança no pagode Toda pra os lindas de sorte Eu com o negócio Saem a rodadinha remolando até o chão Só no matavão aqui tremendo o avião Eu sou um cara pra nós, me lembro Sonho com você Se eu não estou lá no homem Chamando de paixão Cada você sabe balançar meu coração Eu sou um cara pra vocês É no pagode 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 Eu me amarrei no seu jeitinho, deixa eu falar Esse é o jeitado, não sou isso, não vou olhar Nessa fuga de gracinha, vou beijar Mas eu tô na vida e não posso avançar Sinal está fechado, na peça tem radar Não posso correr, estou andando devagar e devagar A gente chega, se a gente quer chegar Tô no sapatinho pra poder se conquistar É no pagode, miúdinho, o peitinho É no pagode, é no pagode Delícia No pagode, no pagode, no pagode, é no pagode É no pagode As mulheres solteiras vão dançar aí, vai Eu quero ver você abalando no pagode Rolou produtividade, só tinha o conecote Tu saia a roladinha, até o chão, até o chão Quem gostou do pagode, miúdinho Eu sei que só nós estou dando pra mim Se eu mando te, se eu mando te É lá, bora, Cicinho É no pagode É no pagode É no pagode É no pagode Chega, chega, só no miudinho É no pagode, é no pagode, é no pagode É no pagode, é no pagode Vamos no pagode, é no pagode Vamos descer no chão, descer no chão Quero ver você abalado no pagode Mudou produzida de sortinho com o negócio Tu saia rodadinha rebolando até o chão, até o chão Vem com o seu amor, vem com o seu amor Vem com o seu amor de paixão Cata, você sabe, é no pagode É no pagode, é no pagode É no pagode, vem, vem, vem É no pagode, é no pagode É um som menor, é um som menor pra mim É um som menor pra mim Vamos relembrar o pagode lá do antigo aí pra galera que curte É assim ó Eu aprendi, não vale nada Noite parra, abrigada Eu prometi, não te magoar Pode confiar, foi preciso perder Não se deve largar jamais A mina de fé, a mina de fé Eu era feliz, sem saber Isso me revolta Tudo que eu fiz, foi sem querer Será que tem volta? Mede swing, mede swing Eu não dei valor, não me deixei Ao meu grande amor, como eu vacinei Eu doente de saudade Eu conto a condição, conto a liberdade Conto a exaração, conto a falsidade Eu doente, quem lembra, solta a voz Vem Eu Não vale nada Noite parra, madrugada Eu prometi, não te magoar Pode confiar, foi preciso perder Pra perder, pra valorizar A mina de fé, a mina de fé Foi preciso perder Não se deve largar jamais A mina de fé Vamos dar o samba aí, vamos dar o samba Si menor, si menor, si menor, si menor, si menor Pra quem curte é o Sione, marrom Aí vai minha pequena homenagem A uma das grandes vozes do nosso samba Essa aqui pra mim também É uma das melhores cantoras de samba Do nosso Brasil E quem sabe vai cantar comigo assim, ó Esse amor que me envenena Mas seu do amor sempre vale a pena Desfalecer de prazer e morrer De dor, tanto faz, eu quero é mais amor Esse amor que me envenena Mas seu do amor sempre vale a pena Desfalecer de prazer e morrer De dor, tanto faz, eu quero é mais amor Água na fonte Água na fonte, tendo ainda na palma da mão Rosa se abrindo, se despetalando no chão Quem não viu, nem provou Não viveu, nunca, amor Se a vida é curta e o mundo é pequeno Vou vivendo e morrendo de amor Gostoso, veneno Se a vida é curta e o mundo é pequeno Vou vivendo e morrendo de amor Gostoso, veneno Gostoso, veneno Gostoso, veneno Vem, vem Esse amor que me envenena Mas seu do amor sempre vale a pena Desfalecer de prazer e morrer De dor, tanto faz, eu quero é mais amor Esse amor que me envenena Mas seu do amor sempre vale a pena Desfalecer de prazer e morrer De dor, tanto faz, eu quero é mais amor Água na fonte, tendo ainda na palma da mão Rosa se abrindo, se despetalando no chão Quem não viu, nem provou Não viveu, nunca, amor Se a vida é curta e o mundo é pequeno Vou vivendo e morrendo de amor Gostoso, veneno Gostoso Gostoso É zoeiro, pô Quem tá apaixonado aí vai cantar essa música comigo Tá com voz de sono Foi mal se te acordei Me desliga e volte a dormir Depois me liga aqui Quero ouvir, quero ouvir, vai O que faria nesse inverno Qualquer coisa que não fosse com você Me causaria tédio Vamos junto Poderia estar agora no espaço e um aluno no nado Oh, que chato E se eu estivesse agora Velezando no barquinho, no carinho Deus vem livre Poderia estar agora no hotel Me estraizando bar Mas eu, eu quero ouvir vocês Canta e vai Prefiro estar aqui Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Tua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Te ver Já te quis Me ver O amor Que pra mim era sonho Quem sabe canta, vai Sou bem Deixar o lugar Do que eu soube falar E você resolveu Daquele jeito, daquele jeito Vai Vai Logo Como eu que nem pensava Eu não me imaginava Te merecer Eu nem quero saber porquê O resto dessa vida Com você Quem gostou, baixa de palma aí Obrigado Muito bom Que clima gostoso As mulheres estão apaixonadas hoje É, moleque